olá galera do canal pevo tá gravando um novo vídeo aqui aqui sobre o aqui esse desse aqui desse aqui desse jogo aqui esse jogo que é o kids versus zombies esse aqui olha eu baixei ele que eu vou escrever aqui na google play olha aqui não vou escrever aqui aqui carrega ó não aparece não importa quanto eu vou pra baixo não aparece entenderam não vai aparecer nunca agora você se pergunta como baixei mas que eu vou na do do na do celular do meu irmão que é um novo que é um celular mais mais é atual né atual atual olha aqui o celular atual aqui olha o celular dele aqui vem aqui vai aqui você tem que entrar aqui passa passa aqui é difícil de saber onde eu tô procurando aqui eu vou escrever aqui aparece é difícil de ver aqui você pode ser tudo o que quiser aqui é a barra acho que eu tô ouvindo espera foca tá focando deixa aqui tirar aqui tá vendo que aparece aqui você viu que não aparece no meu aqui né o celular mais novo deve aparecer no meu irmãozinho tudo aparece esse joguinho aqui viu então isso né então você te pergunta como eu baixei hoje não foi pelo apitoide não foi no apitoide não tem disponível esse mas sim no tap tap tipo o apitoide da china o apitoide da china o apitoide chinês que eu vou escrever aqui que diversos homens de brau aparece aqui pra download vem aqui download aqui daí você clica em download daí espera espera daí baixa aí você clica em play não é pra ser que você não tenha vendo aqui play e play daí quando você faz tudo isso aqui vai baixar e aqui aparece na coluna trava muito um aviso, trava muito tem pelo menos 3 gigas de RAM no seu celular pra não funcionar direito mas o certo é ter 4 mais é o meu celular fraco aqui o mínimo 4 gigas de RAM vai funcionar direitinho já o jogo mas o meu tem 3 esse aqui foi tutorial e como baixar aqui diversos homens vem aqui pelo tap tap gostaram? deixa o like e se inscreve no canal tchau 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 tchau